Salve, salve, guerreiros! Tudo bom aí com vocês? Estou aí de novo, dessa vez para fazer um vídeo bacana aí mostrando quais são os músculos importantes para ser treinados para que você consiga fazer um bom tiro, fazer uma boa caçada. É importante estar com a musculatura forte. E eu falo o seguinte, eu só levo para caçar comigo quem corre menos que eu. Guerreiros, esse aqui é o professor Marcos, ele sempre está aí comigo nas caçadas, nas aventuras aí, nas pescarias. E o Marcos, ele é professor de educação física, ele é formado, ele trabalha com handball, muito forte aqui em São Paulo com handball. Quantas vezes campeão paulista? A gente trabalha com escolar, né? Minha escola foi sete vezes campeão estadual. Sete vezes campeão estadual. São Paulo que a gente está falando, hein? Quais são os principais músculos que um marqueiro precisa treinar? Se é específico para um marqueiro, a gente tem algumas coisas que tem que dar uma ênfase, tem que ter o cuidado de trabalhar legal. Um gordinho consegue, um cara que não vai em academia, porque a gente vê às vezes alguns caçadores com arco, como Cameron Haynes, que é um cara fortão, está atirando, está correndo, é para cada tiro são dez flexões. Não é isso, né? Não precisa disso. Não, não. Um treino simples. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, vai. A pessoa quer um bom condicionamento para ter uma agilidade maior, né? Porque o caçador, acima de tudo, ele tem que ir atrás, ele tem que, às vezes, subir numa árvore, ele tem que estar ágil. Então, vai facilitar, né? A pessoa, quando ela está treinada, facilita esses casos, né? Então, é importante o treinamento, acho que, para a gente pensar na saúde, principalmente. Como a gente trabalha muito com o arco na posição, né? De caça ali, curar o arco, ter que apoiar, de puxar, a gente tem que se preocupar bastante com os manguitos. O manguito rotador é um músculo que ele é estabilizador da articulação do ombro. O manguito é um músculo que é muito interessante, sempre estar trabalhando ele. Para quê? Para ele estar sempre fortalecido e não ter nenhum problema futuro, porque se eu... Você vai mostrar uns exercícios bons, vão? Vamos mostrar uns exercícios aí, simples, que muitos podem até já conhecer, mas que são importantes. E assim, o arqueiro tem que entender que a gente é dividido em dois. Uma parte é responsável por um movimento, a outra parte por outro. Depende se a pessoa é destra ou canhota, né? Então, você tem a sua ancoragem, né? Então, mas ó, o treino a gente faz para os dois lados, né? Exatamente. Fez para um lado, faz para o outro sempre, para manter um balanceamento aí. Independente, sempre para os dois lados. Bacana isso aí. E agora, outro músculo que é muito importante, ele é dividido, mas a gente tem que trabalhar as três porções dele, que são os deltoides. Os deltoides? Isso, músculo do ombro. A gente tem trabalhos específicos para a parte anterior, para a parte média e para a parte posterior. Então, o deltoide, ele é formado por três músculos e a gente tem que trabalhar os três. A importância do deltoide no arco é o quê? A gente tem que trabalhar, ele tem que estar forte porque você, na verdade, na hora que você eleva e está segurando, ele está fazendo uma contração e ele fica em isometria, que a gente chama, né? Ele contrai e fica segurando. Então, ele vai fazer a sustentação do arco, né? Ele vai estar, mesmo na puxada, ele vai estar contraído, auxiliando o posterior nessa puxada. A gente tem que trabalhar. Nossa, a gente tem que trabalhar. Se conseguirar os tempos de ordem, é só perguntar num Monetário. A gente tem que trabalhar. Se a gente tem que trabalhar. E vai passar a pensar no teu Britão, pois é só você division. A gente tem que trabalhar com o Gustavo Interesen, mas as fitas, mas High позволas. Agora, músculo essencial, essencial para um marqueiro ter uma boa postura, ter uma boa ancoragem, uma boa estabilidade. Abdomen, porque a gente nem sempre sabe como a gente vai estar, às vezes está em cima da árvore, você tem que ficar meio de lado, ele tem que manter o seu tronco em uma posição. E o abdômen, se eu estiver em casa, por exemplo, o caçador está falando, não tem uma academia, eu posso ficar em casa? Opa, tem várias maneiras de fazer o abdominal em casa, não precisa nem de colchãozinho, tapete já é o suficiente para a gente fazer o abdominal e deixar ele... Não precisa ter o abdômen tanquinho? Não, não precisa, só ter ele frio. Eu não vou mostrar o meu abdômen para vocês não ficarem com inveja, tá? Peraí, peraí, peraí. É, não, vocês vão ficar com inveja, deixa para lá, deixa para lá. Então, a gente falou, né, dos manguichos, deushoite, abdômen, agora, as costas. As costas também tem que estar fortes, exatamente por causa da puxada, né? Você pega um arco aí, acima de 50 libras, você vai ter que ter o... Tem que ter a mecânica, né? Exatamente. Não é isso a puxada, né? Exatamente. Já aconteceu comigo? Não, o arco é potência, potência, quer deixar o arco lá com um milhão de libras. Aí o cara bota o gatilho lá, vai... Sai batendo o arco em galho, em mato, em treino, em chacoalho, é tudo. O bicho olha, vai embora, perdeu. Então, você tem que ter o arco na libragem certa, para que você consiga fazer o quê? Ter a puxada, mantendo ali, ó, sem chacoalhar o mínimo de movimento possível, porque o animal percebe. Com certeza. Com certeza. Né? Aí está o cara... Quase caído da seba e o bicho ir embora, né? Exatamente. Então, é importante a gente fazer alguns trabalhos. Vamos lá. Estamos bem para nos nossos trabalhos. OK, vamos lá, vamos lá. É importante, sempre que possível, ter um acompanhamento de um profissional, né? Alguém, um professor de uma academia, um personal trainer, alguém que esteja ajudando para os exercícios não serem feitos de qualquer maneira. Isso é sempre importante. Agora, eu estou em casa, não vou fazer um treininho, às vezes um elástico, né? Aquelas tripas de rico, tem uns elásticos de treino que pode ser possível fazer esses movimentos, né? É, você fixa o elástico no lugar ou até você segura o elástico com uma mão ou com a outra, né? Faz exercício. Os manguitos mesmo, você amarra ele num lugar. Na altura, ó, flexiona o braço na altura. Aí pra cá. Exatamente. Ah, bacana. O próprio elástico. Com tripa de micro, eu quero te fazer estilingue. Exatamente. Aí, ó, olha que ideia boa, né? Olha os conselhos do Rindem, quer dizer, do Ragnar. Conselhos do Ragnar. Então é isso aí, parceiro. Valeu. Tamo junto, beleza. Pode deixar seu link aí, né? Pode deixar sua página e tal. Aí, quem quiser seguir o professor aí, professor Taques, professor Marcos, qualquer coisa, pode chamar ele aí, que ele dá um help. Beleza? Satisfação. E, ó, ó. Se não seguir, não dar um like, o tio fica triste, né? Sim.